Para sempre no meu coração, nada vai levar você de mim, ou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração, eu só quero ver você sorrir, até no dia em que eu... D. Afonso realmente reinou aqui em Faro também. Aqui reinou, com a conquista em 1249, ao tomar a cidade de Faro aos Mouros. E aqui estamos perante as muralhas de Faro. Estas muralhas têm uma origem romana, mas foi graças aos Mouros que estas muralhas, portanto, foram fortemente construídas e edificadas e que remontam ao século IX, a sua origem, portanto, os Mouros, quando cá chegaram, construíram esta forma, vista de uma perspectiva superior, esta forma ovalada, da parte emuralhada, que era a área limite da antiga cidade de Faro. E ao fundo nós temos aqui o Consulado do Brasil. Sim, um edifício lindíssimo e que a Embaixada do Brasil soube recuperar e pintar e é também um dos ex-libris da cidade, da baixa da cidade de Faro. É maravilhosa o edifício onde está o Consulado do Brasil, que está de fronte de um palácio que também é muito lindo e que também está a ser remodelado, que é o Palácio Belmarso. A conquista da cidade aos Mouros, em 1249, de facto encerrou uma importante fase na história da cidade e do Algarve. No entanto, a influência da cultura árabe continua a fazer-se sentir até aos nossos dias. Uma das expressões dessa presença são as chamadas lendas de Mouras e Cantadas, que é uma tradição oral recolhida e fixada em texto durante o século XIX e que continua a exercer o seu fascínio após tantas gerações. Uma dessas lendas, Mouras, está intimamente associada ao Arco do Repouso, a este lindo arco que estamos a ver, cujo nome deriva de uma tradição oral, segundo a qual o rei Dom Afonso III aí teria descansado após a conquista da cidade aos Mouros. Nós estamos dentro ou entre as muralhas, não é? Que tem fato interessante, mas que aqui, à nossa frente, em épocas lá atrás, era tudo má. Completamente. Portanto, temos que imaginar agora que onde está atualmente este parque de estacionamento e este jardim, em épocas mouriscas, isto era água. Que visual é esse? Do lado nós temos o castelo? Lindíssimo. Aqui temos a ria Formosa, portanto, constituída por vários canais, que é muito utilizada por embarcações marítimo-turísticas, que levam turistas, levam locais, até às praias e até às inúmeras ilhas que existem ao longo desta linha. Portanto, temos aqui à direita a Praia de Faro. Muitas pessoas chamam a Ilha de Faro, mas de facto é uma falsa ilha, porque é a parte final de uma extensão, uma península. Você estava me dizendo que nós estamos caminhando, literalmente, entre duas muralhas. Estamos, de facto, na parte superior e na parte, portanto, de caminho das muralhas. E estamos entre duas muralhas porque a primeira rede, a primeira linha de muralhas, remonta ao período romano. A segunda linha, já edificada pelos mouros, foi numa tentativa de criar mais robustez à parte emuralhada. E, para isso, eles preencheram o interior, o espaço entre as duas muralhas e criaram uma parede mais espessa, que permitisse uma defesa maior quando fossem alvo de ataques de piratas ou de outros povos que quisessem conquistar a cidade. Realmente, a paisagem, o passeio por aqui é muito lindo. É lindíssimo, José Carlos. Estamos agora a passar por cima do Arco do Repouso, onde há pouco estivemos a apresentar. E eu gostava de te apresentar agora o responsável por administrar este magnífico espaço, histórico espaço, que é o João Oliveira, que é quem administra este espaço, que pertence à família Menezes de Oliveira. Ora, prazer viva! Também, muito gosto, muito prazer. O gosto e prazer é todo o meio do público que nos assiste por poder visitar. E, desde já, o nosso muito obrigado por você abrir as portas da sua casa. É com todo o gosto que abrimos a porta da nossa casa. E, aliás, fazemos isso mesmo de vez em quando, para abrir este local magnífico. Nós sabemos que é magnífico à cidade, Faro e a todos os que querem visitar. Fazemos isso regularmente, só para perceber até que ponto é que nós sabemos que isso tem alguma importância. Isto representa cerca de 10% da cidade velha, intramuros da cidade de Faro, antiga. E este troço de muralhas e este arco de repouso são, talvez, as partes da antiga muralha de Faro do Tempo dos Árabas que têm o mais significado histórico da cidade. E, por isso, nós abrimos isto muitas vezes, não sempre, mas abrimos muitas vezes à cidade. E há visitas guiadas e há alguns eventos, ainda que não seja um local que foi concebido por nós para negócios de eventos. É a nossa casa e nós abrimos a nossa casa às pessoas que querem cá vir de vez em quando. O João é nascido aqui? Eu sou nascido na outra ponta de Portugal e vim parar aqui por vontade dos meus pais, ainda que continuo a viajar um pouco pelo mundo inteiro, mas é aqui que eu estou, esse teatro. E já agora que pode ser que você mate a saudade de muitos conterrâneos seus, onde você nasceu? Nasci em Viena do Castelo. No Minho? No Minho, Viena do Castelo. A cidade, uma das cidades mais do norte de Portugal, de onde vem a alma de Portugal. Não vem só de Guimarães, não vem só de Braga, vem também de Viena do Castelo. Eu. E como os seus pais vieram para cá? Veio primeiro o meu pai, ainda antes de ter casado com a minha mãe, e veio visitar um irmão que fazia tropa e que estava nas então enfermarias que funcionavam naquilo que é conhecido como o Castelo de Faro, que é na outra ponta desta propriedade, e veio visitar o irmão. Ele, na altura, o meu pai arquiteto, e viu este sítio de lá para cá, um imenso jardim, e ficou encantado com isto e disse uma daquelas coisas que se diz, mas que acabou por ser verdade, que isto um dia há de ser meu. E um dia ele acabou mesmo por comprar este sítio, em 1975, e passou a ser parte da nossa família. Antes era de uma família muito conceituada em Faro, que é conhecida como o Cornel Cortes, e que eram os donos disto. Na altura, eles viviam aqui, bem ao modo, ao estilo de vida de então, com isto fechado. Nós estávamos caminhando de lá para cá, não é? No meio de duas muralhas. Ah, sim, já estou a entender. Essas duas muralhas, na verdade, em rigor, é entendida como uma só. Bom, eu tenho os dois panos, os dois panos de paredes, chamemos-lhe assim, exterior e interior, e que tem este passeio por cima, que é conhecido como ou o passeio de giro, ou a d'arvo. De giro, como a palavra denuncia, era o sítio por onde os homens armados dos séculos passados faziam a vigia ao longo das muralhas. E, já que falou nisso, faz-me recordar que esta é uma das muralhas, das quatro, cinco ou seis no máximo, muralhas que foram identificadas até agora, construídas pelos árabes, junto ao Mediterrâneo, para sul ou para norte, onde o seu interior era oco. E faziam deles, uns dizem de celeiro, outros dizem de paiol, de armas, e não existem muitos mais exemplos desses. As muralhas ainda têm alguns troços onde continuam a ser ocas por dentro e que não foram aterradas como a maior parte dela. Acabou por ser depois, ao longo das guerras, onde a balística passou a entrar e, portanto, a resistência das muralhas passou a ter que ser maior. E, assim, nós viajamos um pouco na história da linda cidade de Faro, que eu indico para você fazer também turismo de qualidade e aprender um pouquinho mais. Porque, afinal, assim, é Portugal. Atualmente, devido ao seu papel central e como capital regional, Faro tem infraestruturas e serviços públicos importantes para a região. No aeroporto internacional de Faro, passam mais de 5 milhões de turistas por ano. A cidade também tem uma marina atraente, parques e praças muito bem cuidados, belíssimas praias com águas cristalinas e de temperatura muito agradável. Em breve, estaremos mostrando um tour gastronômico pela cidade, provando dos mais variados pratos típicos, e uma visita ao mercado municipal. Nós vamos deixando Algarve, aqui em Faro, com esse pôr-do-sol cinematográfico. Mas nós continuamos em busca de mais um destino, porque, afinal, a nossa missão é assim. E assim é Portugal.